Alguém vai te valorizar muito, vai te amar e vai te respeitar do jeito que você merece. Deus me trouxe aqui pra lhe dizer, aleluia, glória a Deus, que grande será a tua honra, a tua alegria. Porque já está acontecendo uma grande restituição de Deus na sua vida, na tua história. Já está acontecendo um grande mover de Deus ao teu favor. Porque todas as coisas que eu opero para o bem daqueles que amam e confiam no Senhor. E você tem um amado, perseverado e confiado. E Deus chega aí pra resolver, pra mudar algo e colocar as coisas no lugar novamente. Porque eu já vejo você sorrindo, já vejo você comemorando e agradecendo a Deus pela tua grande vitória. Deus vai, aleluia, alargar as tuas tendas, prosperar os teus celeiros e te entregar a vitória. Aquilo que parecia que estava demorando, aquilo que parecia que estava parado, eu vejo Deus já trabalhando, movendo e entregando, trazendo pra sua mão, pra sua vida. E você vai, lavassuí, decantará, aleluia, glória a Deus, receber, é forte Brasil. A tua vitória, o teu milagre, as portas estão se abrindo, a bênção está chegando. E você vai agradecer a Deus por aquilo que já está vindo. Porque o papai manda lhe dizer, não vai ficar parado. Não vai ficar do jeito que está, mas Deus chega pra honrar, pra restaurar e pra te fazer feliz. Porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Mas são as coisas que Deus já tem reservado, preparado para aqueles que o amam, para aqueles que confiam. E o Senhor já está, aleluia, glória a Deus, providenciando. Eu vejo algo sendo providenciado para a sua vida. Eu vejo o Senhor alegrando o teu coração, filha, filho, e vai chegar uma grande bênção. Uma grande vitória já está chegando na sua história. É Deus te honrando, é Deus te fazendo, porque tem coisas aí que somente Deus pode fazer. Tem coisas aí que somente Deus pode resolver. E eu já vejo Deus resolvendo uma situação pra lhe abençoar, pra te fazer feliz e pra te honrar grandemente. Aleluia, é tempo de honra. É tempo de exaltação. É tempo de milagre, de você ser feliz e de você conquistar a tua vitória. Porque Deus vai nos dizer na palavra dele, aleluia, lavassuí, decantará, é forte, Brasil. Que eis que conheço os planos que tenho para vós, planos de vos fazer prosperar. É a bênção de Deus que te enriquece. E ela não causa dor. Aleluia, Deus já está derramando sobre ti bênçãos grandiosas. Deus está derramando sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos, a realização. Você e a tua casa serão alvo dos milagres de Deus. E já tem alguém que não consegue te esquecer. Vai te procurar e vai te fazer uma proposta. Como assim, missionário Mateus? Uma proposta de honra. Uma proposta de exaltação. Uma proposta de sucesso. Porque é Deus que está fazendo por ti, agindo para te abençoar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para aqueles que confiam no Senhor. E eu já vejo Deus te honrando. E eu já vejo Deus mandando na porta do teu endereço. A honra, o milagre, a bênção, a felicidade. Não importa o que pessoas, o que o homem pensa de ti. O importante é que Deus sabe de ti, filha, filho. E papai tem se agradado. Papai tem se agradado de ti. E ele vai te honrar na presença dos teus inimigos. Aqueles que torcem contra. Aqueles que acham que é melhor do que você. Deus vai mostrar para eles que tu tem um Deus grande na sua vida que te honra. E eles verão Deus te honrando. Eles verão Deus te exaltando. Verão as mãos de Deus trabalhando ao teu favor. Porque papai já começou algo. E ele vai completar, vai concluir a boa obra na sua vida, na tua história. Porque não tem ninguém que pode impedir ou atrapalhar o agir de Deus. Ninguém vai impedir o trabalhar de Deus na sua história. Aleluia, papai já está movendo essas águas. Deus vai restaurar este negócio. Deus vai restaurar esse relacionamento, essa casa, essa empresa. Aleluia. E você vai ver a glória de Deus na sua história. Eu via como se o inimigo tentando te parar. Eu via como se o inimigo tentando colocar barreiras e obstáculos. Para te entristecer. Mas o Senhor manda lhe dizer assim. Filha, filho, você está guardado, blindado por Deus. Tudo que tentar vir ao teu encontro. Para querer te entristecer. Para querer te ferir. Deus vai fazer cair por terra. E nenhum mal vai te atingir. Porque Deus está contigo. Você está blindado por Deus. Mil cairá ao teu lado. Dez mil a tua direita. Mas você não vai ser atingido. Papai, manda lhe dizer. Filha, filho, descanse. Confia, porque o teu Deus é contigo. Ele é maior, ele é forte. Glória a Deus. Aleluia. Ele é santo. Nenhuma ferramenta do inimigo preparado contra ti vai prevalecer. Deus está usando pessoas para lhe honrar. Para lhe abençoar. Para assumir o compromisso contigo. E eu já vejo você vivendo coisas grandiosas e firmes que tu não conhece. Porque a bênção virá. E ela virá em porção dobrada. O milagre está chegando. E tu viverás coisas grandes e firmes que tu nem imaginou. Mas que tu vai viver na sua vida. Porque Deus é um Deus que faz. Ele é um Deus de poder. Ele é um Deus de repulho. Ele é um Deus que tem milagre para te dar. E papai manda lhe dizer. Filha, te colocarei por cabeça. Não vou deixar de ser humilhada. Não vou deixar você ser perseguida e nem afrontada. Deus vai tratar com os teus inimigos. Deus vai tratar com os teus adversários. E todos aqueles que tentaram, sabe, armar uma armadilha. Todos aqueles que tentaram armar a Arapuca para ver você cair. É, irmão. Porque muitas das vezes o inimigo faz isso. Ele é astuto. Ele usa situações para querer nos parar. Mas é o teu inimigo que vai cair. Deus não vai deixar você ser enganado. Deus não vai deixar você ser passado para trás, não. Já vejo coisa grande, coisa linda de Deus chegando para a sua vida. Deus vai te honrar. Vai fazer justiça por você. E vai te dar vitória. Eu já vejo Deus te justificando. Eu já vejo Deus te honrando. E Deus fazendo grandes proezas na sua vida. Papai vai te arrancar do vale, do vermelho, da humilhação. E vai fazer proeza na sua vida, na tua história. Deus vai fazer proeza nos teus sonhos. Algo vai se concretizar. Algo vai tornar realidade. E os teus olhos verão Deus te honrando. Deus te fazendo feliz. Tu viverás as bênçãos do Salmo 23. Tu viverás as bênçãos grandiosas. Porque Deus vai te honrar. Vai mudar o teu cenário. Eu vejo a tua história sendo escrevida por Deus. Deus mudando o teu cenário. Deus te honrando. E te capacitando para viver algo novo. Deus está te capacitando para viver coisas grandes. Amém? Escreve aqui embaixo. Deus está me capacitando para viver coisas grandes. Amém? Queridos, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Você que for novo por aqui. Se inscreva no canal para receber novos vídeos. Ative o sininho de notificações na opção todas. Peço, irmãos, que ore por mim também. Peguei um resfriado. Estou quase sem voz. Estou quase rouco. Mas Deus vai dar a vitória. E daqui a pouco eu vou estar 100% recuperado. Amém? Aleluia. Ore pela vida do missionário Mateus. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo em nome de Jesus.